Olá, minhas amigas, meus amigos, alegrias. O Brasil é um país com 90% da população cristã. E uma das bases máximas, um dos pilares do cristianismo é a máxima Amai-vos uns aos outros. Ou amai ao teu próximo. Mas é muito difícil ser cristão. É muito difícil cumprir isso. Por exemplo, a presidenta do Partido dos Trabalhadores, a senhora Gleice Hoffmann, foi agredida num hotel, junto com sua filha de 14 anos, por um casal. Eu vi a figura das duas pessoas, que ela postou na internet para a identificação geral do casal. E fiquei olhando o macho do casal. E eu fiquei me pensando e me perguntando. Dentro do princípio cristão, aquele homem, com aquele corpo rígido, dava para ver o corpo porque ele estava de sunga e traje de mão, então você via toda a estrutura do corpo, corpo rígido, socado, cheio de nódulos de energia. Aquele homem ama a si mesmo para poder amar o próximo? Porque para amar o próximo, primeiro tem que amar a si mesmo. Será que ele se respeita? Eu fiquei pensando, fazendo digressões. O quanto ele se ama? Então, se você não tem amor a si próprio, por que você vai amar o seu adversário, o divergente, o outro, ou até mesmo um igual a você? Você vai viver de paixões, mas não de amor. A paixão é uma moção que flui, tanto flui pelo bem como flui pelo mal. E me parece que pelo lado mal foi o que aconteceu no hotel, onde o casal agressor tenta desesperadamente reapropriar-se de um discurso que eles deveriam ter, mas que não sabem qual é, de ter um discurso próprio a partir deles, é o desespero da reapropriação do que lhes foi alienado durante a vida. Mas ainda pior do que a agressão, e aí vai mais além, é a reação da deputada Carla Zambelli, do PSL, e o partido que elegeu o presidente Bolsonaro, se você for à Wikipédia, você vai ver a informação se a deputada Carla Zambelli diz gerente de projetos. Ela nunca foi política antes. Ela não vem de uma militância política. Andou pelas causas femininas, feministas, por um tempo, depois viu que estava equivocada, porque as causas feministas não eram conservadoras, isso quer dizer, provavelmente não transformavam a mulher num apêndice do macho, e afastou-se. Mas deve ter feito um projeto muito bem feito para ele eleger-se deputada federal. Ela é gerente de projetos. Do nada, na esteira do bolsonarismo, ela cria um movimento Vem Nas Ruas, ou Vem Pras Ruas, aqueles movimentos todos que surgiram no caudal do autoritarismo bolsonarista. E neste caudal foi eleita a deputada federal. E aí ela proclama uma declaração sobre o fato da agressão da deputada, da presidenta do PT, Gleisi Hoffmann. Uma declaração estapafúrdia. Primeiro, antes, ela já fez várias outras declarações estapafúrdia. Acusou o deputado Paulo Pimento de roubo. Chegou a ser presa. O deputado desistiu de levar o processo adiante. Acusou o deputado Jean Wyllys de pedofilia. Ela vai fazendo acusações falsas. Ela vai soltando fake news e soltando agressões. Como se isso fosse fazer política. Mas o jogo político que é bonito, que é feito como um tabuleiro de xadrez, ela desconhece. É como colocar um camelo em cima do jogo de tabuleiro de xadrez. Não sobra peça por peça. E aí ela produz uma declaração bem típica dela. Gleisi Hoffmann deveria estar na prisão e não teria o direito de andar livremente. O que é uma loucura. considerando a constituição brasileira que ela como deputada federal teria que respeitar que retira o direito e a liberdade de ir e vir de Gleisi Hoffmann. Então ela quer retirar o direito da senhora Gleisi Hoffmann de circular livremente pelo país. Isso me remeteu imediatamente considerando os parceiros políticos da deputada Carla Zambelli aquele que fez um discurso baseado em Goebbels na Secretaria de Cultura e vários outros parceiros que trabalham exatamente com a filosofia de propaganda de Goebbels e fez lembrar a política hitlerista de discriminação dos judeus, dos ciganos, dos homossexuais, daqueles que divergiam do projeto de raça pura e de poder dos nazistas. Os judeus deveriam sair à rua com uma estrela amarela, os homossexuais com um triângulo cor-de-rosa e assim por diante. Com isto, a sociedade, os homens de bem ficariam sabendo aquilo é um judeu, aquilo é um homossexual, aquilo é um cigano. Para não se relacionar ou para estigmatizar. Parece-me que pelo gosto da deputada Carla Zambelli deveria ser colado ao peito de cada militante do PT, cada comunista, cada socialista, cada progressista, cada um que é diverso dela, uma estrela vermelha no peito para ter o direito de circular nas ruas, sendo denunciado, estigmatizado, pela sua posição, pela sua orientação sexual, pela sua posição política. E este caráter social dela é raso. É um projeto pessoal, senhora deputada federal, alinhar-se com o poder autoritário, sabe-se lá por que história de vida, sabe-se lá por que fantasmas e ícones escolhidos durante o processo de conhecimento de mundo dela. Imagine ela determinando, quando ela fala em má justiça, imagina a justiça na mão dela, e ela determinando quem pode andar livremente pelas ruas, a partir do critério dela. Por tudo isso, meus amigos, pelo casal no hotel que agride, pela reação da deputada Carla, a agressão sofrida por Glaze Hoffman, é que eu vim de público levantar essa questão, discutir essa questão. Poderia chegar aqui e simplesmente dizer a deputada Carla Zambelli não tem o direito de falar isso da deputada, da presidente do PT, da senhora Glaze Hoffman. Não, é preciso aprofundar, é preciso conhecer melhor as entranhas de como funcionam as entranhas do autoritarismo, é preciso conhecer como funciona a cabeça dessas pessoas e quem são elas. Eu peço que compartilhem esse vídeo, eu peço que deem like, para que fortaleçamos a rede de esquerda no YouTube. A gente é muito desleixado, a direita trabalha melhor do que a gente de esquerda. Então, deem uma colher de chá para os seus companheiros de esquerda. Compartilhe, divulgue, dê like. O YouTube é sensível a isso. E só assim a gente se fortalece na luta moderna que passa pela web. Um grande abraço.